Só que aí surgiu um ponto do paciente que recaiu, que estava em uma situação mais grave, surgindo essa demanda, e a demanda de internação. No primeiro momento, eu fiz parceria com algumas clínicas nas regiões para poder estar tendo essa solução para a família, que esse paciente possa voltar. E aí eu fiz essa parceria, sendo que a parceria não fluiu como eu imaginava, como eu queria. Como eu era corresponsável por aquilo ali, acabava que poderia algum tipo de... Falava mal, reclamava de alguma coisa, e aí eu não tinha um controle disso, e eu me senti muito responsável. O formato não era humanizado, não era isso e aquilo e tal. Então aí eu tive que tomar uma decisão, e assim, ou eu vou de vez agora para a internação, que era uma unidade que funcionaria 24 horas, eu teria que demandar tempo, muita coisa, ou realmente eu vou ter que começar a repensar no meu modelo de negócio. E aí foi quando eu realmente tomei essa decisão e abri a unidade de internação. E aí eu abri com outro sócio, na época, em 2018, comecei com uma comunidade terapêutica, depois virou uma clínica e depois foi hospital. Só pegando aqui, na sua visão, o que você acha que é importante considerar na hora de escolher um sócio? Então, esse sócio não está mais comigo, então a gente teve divergência de valores durante a caminhada, e um dos pontos que a experiência me mostra é que quando você for analisar um sócio, é primeiro saber se ele tem o mesmo propósito que você, esse é o primeiro ponto. E quais são os demais valores que você tem se está alinhado? Porque se estiver alinhado, tem 90% de chance de dar certo. Se não estiver alinhado, não tem, é muito difícil realmente que isso aconteça. Lá atrás, a gente começa de qualquer jeito. A gente não analisa isso, a gente vai no calor da emoção, vai fazendo e vai acontecendo. Então, isso foi um aprendizado como empresário, apesar de que hoje eu só tomo decisões de alguma coisa nesse sentido, se estiver muito bem alinhado com esses pontos que eu te falei. Senão, eu não sigo, essa é a prioridade. E assim, o que você acredita? Porque, por exemplo, você pegou um nicho de mercado que tem potencial de crescimento, mas é um nicho, vou colocar, desafiador, porque lhe dá muitas pessoas, o interno e tudo mais. O que fez você falar, cara, eu vou abraçar essa causa, vou pegar ali, internação 24 horas, vou focar nisso daqui e não olhar para o lado e pensar em criar um outro projeto, ou fazer outra coisa? Fala um pouquinho mais desses pontos. Então, eu acho que a clareza durante a caminhada também, Romano, me ajudou, foi a questão do meu pai. Então, assim, aquilo ali eu entendi que eu tinha um propósito de vida, realmente ali dentro daquilo que eu estava fazendo. Então, eu fazia algo porque eu gostava. Eu atendia a família, a família passava, às vezes, uma hora comigo no telefone, eu ficava na recepção, no comercial. Eu fazia tudo, eu fazia o marketing, eu era o eu, empresa, literalmente. E aquilo ali, eu gostava. Eu me sentia bem de estar ajudando as pessoas, de estar acolhendo, de estar fazendo isso e aquilo. Então, aquilo ali, eu percebi que, nesse nicho de mercado, existia muito amadorismo. Eu percebi uma grande gama de pessoas assim. Ou era um paciente que se tratou e botou uma clínica, ou, às vezes, até um profissional de saúde que tem uma visão, às vezes, ainda um pouco mais especialista. Mas, assim, ah, o martelo, ele só serve para bater na cabeça do prego. Então, se eu aprendi de um jeito, tem que ser desse jeito e pronto. E não abre um pouco de uma visão mais generalista, uma visão mais nexialista, de quais são as possibilidades que a gente tem de evoluir no tratamento. E esse foi o meu grande desafio no começo, porque, como eu vinha, contratava pessoas que, às vezes, estavam em uma clínica ou na outra, eu tive que quebrar muita cultura disso. Eu recebi até, foi muito desafiador, desafiador, porque as pessoas falam assim, ó, mas onde eu vim, eu era no amor ou na dor. É assim que funciona o tratamento para dependência química. Aí eu falo assim, aqui não. Aqui é no amor ou no amor. Se na dor, onde você aprendeu, aqui não vai aprender. Então, se esse paciente não se adequa aqui, eu prefiro que ele vá embora. E a gente encontrar, e chame outro paciente para ocupar o lugar dele. E aí foi um desafio de mudança de pessoa, de cultura na região, porque era isso muito comum, entendeu? Então, eu tive que quebrar. E aí eu fui muito questionado. Ah, você não entende nada disso. Não, você nunca fez tratamento, você nunca passou por uma internação e tal. Eu falei, tá bom. Aí eu fui fazendo alguns ajustes de pessoas, trazendo pessoas que estivessem a mesma mentalidade, e a gente foi mudando. Então, a gente foi criando um novo conceito de tratamento, mesmo em uma internação involuntária, contra a vontade do paciente, de uma forma mais humanizada, de acolhimento, de tratar o paciente com dignidade, não importa o que ele fez lá fora. Então, se o cara é isso aqui, não interessa. Aqui dentro, ele vai ser tratado como ser humano, como paciente. E aí, dessa forma, a gente ia ajudando as pessoas, e acolhendo. Então, essa forma foi deixando o ambiente mais leve. Eu até brincava assim, meu sonho é tirar todas as paredes da instituição, sendo involuntária. Por quê? Porque o involuntário, depois que ele é acolhido, ele é ajustado, ele vai ficar. Ele vai ser. Agora, se ele for apertado, for fazer qualquer outra coisa, aí ele ia querer fugir, ele ia querer fazer qualquer outra coisa. Tem muita gente que tem questão comportamental, mas, às vezes, falta um abraço, um acolhimento, um escuto, uma palavra, que eles, às vezes, não têm em casa. Não tiveram isso, entendeu? O meu pai, eu descobri um dia desse, que o meu pai também me dava umas pisazinhas de cinta, essas coisas, quando eu tinha tomado um e tal, mas o pai dele fazia a mesma coisa com ele. Ou pior. Ou pior. Então, ele só replicou aquilo. Então, ele não tem culpa, cara. A gente tem que entender que tem uma história. Ele fez o melhor que ele pôde. E eu só tenho gratidão a ele, cara. Eu não tenho uma mágoa, pelo contrário, entendeu? E eu gostei daquilo que você falou. Ele deixou um legado pra mim. Porque, a partir, talvez se isso não tivesse acontecido, não existiria essa instituição de saúde mental da mesma forma que ela existe hoje. Exatamente. E tem uma passagem do livro Desperte, Seu Gigante Interior, do Tony, que tem uma coisa interessante, que é basicamente um estudo onde duas pessoas, basicamente vendo por que uma pessoa deu certo na vida, por que outra pessoa não, e o rapaz estava pesquisando e conversando com pessoas de diferentes situações. E cada um justificava de uma forma. E foi interessante que no meio dessas perguntas que foram feitas pra centenas de pessoas, teve um rapaz que foi perguntado por que que você conseguiu se tornar diretor dessa multinacional e crescer, enquanto outras pessoas não. E aí, basicamente, ele falou meu pai, ele tentou, foi preso por tentativa de assassinato. Em casa, eu vi um ambiente extremamente desestruturado e o meu refúgio foi, eu pensei, eu tenho que fazer melhor, eu tenho que sair, eu tenho que crescer, eu vou entrar numa empresa, eu vou crescer lá dentro e se tornou o meu ambiente. Eu não tive outra chance de não ser crescer aqui dentro, porque se tornou o meu local de crescimento. Ele, basicamente, respondeu isso. Mas o mais curioso, no meio dessa pesquisa, a mesma situação, basicamente, outra pessoa deu a mesma situação como desculpa do porquê ela estava presa. um segundo rapaz, por que que te levou para a prisão? Ah, meu pai, ele fez tentativa de homicídio e eu não tive apoio em casa e devido a isso, eu não tive escolha e a única coisa que me sobrou, e ele também tinha sido preso, no caso, também por, estava preso por questões erradas que ele tinha feito e a questão foi, ele viu a mesma coisa que aquele segundo. curiosamente, o entrevistador começou a perguntar, cara, mas espera aí, é muito parecido com a história daquele diretor, ele foi pesquisar, os dois eram irmãos, o cara que estava preso e o cara que era diretor de uma multinacional. Que coisa, hein? E isso que você falou tem total sentido, porque eu comecei a trabalhar com 16 anos, eu fui buscar, cometi um emprego, exatamente porque eu queria sair do ambiente que eu estava e para isso eu tinha que ter autonomia, eu teria que ter independência financeira, algo nesse sentido. então foi bem parecido a história, então fui buscar para poder não estar mais naquele ambiente que eu não sentia muito bem que era aquela situação. Infelizmente, você não tem escolha, né? Então, casa bem direitinho com a história porque você realmente busca sair daquilo ali para buscar algo melhor para você.